Recentemente eu fui convidado pela Samsung para um evento onde eles anunciaram os novos Galaxy Book 3, tanto o 360 como também a versão Ultra, que tem até uma RTX 4050. Mas além de ter sido convidado para o evento em si, eu saí de lá também com um presentinho, que é esse Galaxy Book 3 na versão 360, que é um notebook lindíssimo, fino, luxuoso e que principalmente dobra 360 graus. É a primeira vez que eu vejo um notebook desse aqui no canal. E para ser bem sincero, é a primeira vez até que eu testo o notebook da própria Samsung. Essa versão que eu recebi, que é a 360, conta aí com o i7-1360p, 16 GB de RAM, só que sem placa de vídeo dedicada, porque ele é mais focado para a produtividade mesmo, tá? E calma, a Samsung disse que vai enviar mais para frente o Samsung Book 3 Ultra, que aí já conta com uma RTX 4050, mas é mais para frente. Voltando aqui para o Book 3 360, o que mais chama atenção nesse notebook, além do fato de, óbvio, ele virar ao contrário, é essa tela dele, que além de ser AMOLED, ou seja, utiliza a tecnologia OLED da Samsung, né? Também é uma tela touch. E sim, pessoal, a tela dele é incrivelmente bonita, com um contraste muito alto, justamente por ser OLED, né? Ele tem 500 nits de brilho, o que é bastante coisa, e ainda cobre 120% do espectro desse IP3. Então significa que vai ser uma tela excelente para quem precisa de mais fidelidade de cor, para trabalhar com imagens, fotografia, design, esse tipo de coisa. É uma tela também com acabamento glossy, que é aquele acabamento reflexivo, o que eu acho que fica bem mais bonito, né? Mas o problema do glossy é que você pode sofrer com reflexos ali, se você ficar de costas para algum lugar mais claro. O único ponto mais básico dessa tela é que a resolução dela é apenas Full HD, 1920x1080, tá? Tem 15 polegadas de tamanho e é de apenas 60 Hz. E para esse tipo de notebook um pouquinho mais premium, talvez um Quad HD se enquadraria um pouco melhor, né? De repente também ter mais taxa de atualização de tela, chegando aos seus 90, 120 Hz. Aqui ficamos no básico, né? O Full HD com 60 Hz mesmo, podemos dizer que é um ponto mais negativo para ela. Mas o ponto é que essa tela é touch, e aí combinado ao fato de você conseguir virar ele 360 graus, isso vai ser muito diferenciado, principalmente para profissões onde você precisa utilizar com o notebook em cima da mão. Ah, e uma coisa, já avisando, tá? Quando você vira ele dessa forma, o teclado aqui para de funcionar, então não vai ter problema de você ficar clicando aqui nas teclas sem querer. Mas eu fico imaginando profissões onde você fica de pé, trabalhando como engenheiro de obra ali, acompanhando, né? Alguma obra, arquitetos ou até um fotógrafo ali mostrando o seu portfólio, né? Esse recurso do notebook virar 360, virar basicamente um tablet com o touch, pode ser um diferencial bem legal. Aí vai depender muito da sua usabilidade, da sua necessidade de profissão. E fica ainda mais interessante, porque essa tela touch é compatível com a canetinha da Samsung, né? Aquela S Pen. Então, de repente, se você for ilustrador ou até design, você quer utilizar a canetinha para usar essa tela como se fosse uma mesa digitalizadora, dá, só que você tem que comprar a canetinha à parte. Então, pode ser também um notebook interessante para esse tipo de profissão aí. Mas você já deve estar se perguntando o quanto que custa para ter um notebook desse nível aqui de construção, para ter essa tela incrível, esse recurso, né? De ele dobrar 360, para ter uma tela touch, para você poder fechar aqui, ó, os arquivos apenas clicando na tela, né? E realmente ele não é tão barato. No nosso site de promoções, ele apareceu por R$8.800,00 na data de gravação desse vídeo, o que é bastante grana, mas eu vou te confessar que eu não achei tão alto assim, pelo tanto de coisa que esse notebook consegue te oferecer. A gente já já vai entrar no resto do review para mostrar quais são essas coisas, né? Mas caso você tenha achado ele caro, dá para economizar um pouquinho na compra desse ou de outros notebooks, se você utilizar o cashback da cuponomia, né? A gente sempre fala aqui no canal, se você ainda não utiliza a extensão ou aplicativo da cuponomia, começa a utilizar, porque através da extensão ou do aplicativo, você consegue gerar cashback nas suas compras online. Dessa forma, a parte do dinheiro que você gasta nos produtos volta para você, né? É uma forma de você economizar um pouquinho mais de dinheiro. Além disso, na própria extensão, dá para você caçar cupons de desconto também, então é um recurso bem interessante. E não é só nesse notebook, tá? Em qualquer compra online, seja, sei lá, comprando um café na Amazon, você consegue economizar um pouquinho com o cashback. Então, recomendo demais. Se vocês ainda não utilizam a cuponomia, começa pelo meu link, que está aqui na descrição, que você já começa com R$5,00 na sua carteira, fechou? E agora vamos lá, vamos terminar o review para vocês verem se realmente vale a pena vocês comprarem aqui o Galaxy Book 3 360, mesmo que utilizando os cashbacks. E bom, por enquanto, já mostrei para vocês que o fato dele virar 360 graus, né? E ter aqui a tela Touch AMOLED com alta qualidade, são um dos principais diferenciais desse Note, eu acho que se você quer comprar ele, né? Esses são os dois principais motivos, mas não são os únicos motivos também não, porque tem mais coisas. Como, por exemplo, essa construção e design lindo e luxuoso, ele é um notebook todo de metal, com design mais minimalista e sóbrio, né? Mas que te passa ali uma sensação boa, parece que todas as quinas, as curvas, os materiais utilizados foram pensados para trazer uma sensação mais premium. E ele é finíssimo, ele mede menos de 14 milímetros de espessura, o que é surreal, é com certeza o notebook mais fino que já passou por aqui, então a mobilidade dele vai ser excelente. E um outro ponto muito bom também para a portabilidade é o peso dele, né? Ele pesa menos de um quilo e meio, então é bem leve aí para você levar na sua mochila para lá e para cá. Ele passou também no nosso teste de abrir a tampa com uma mão só, para ver a qualidade da dobradiça, tá? Mas foi por pouco. A dobradiça ali, ela quase que levantou a estrutura junto, mas sim, ele conseguiu abrir usando apenas uma das mãos. Aproveitando que a gente abriu o notebook, bora falar desse teclado e touchpad, né? Começando pelo touchpad, ele é gigantesco, ele ocupa quase metade da altura ali da estrutura, e sim, estamos falando de um touchpad mais refinado, onde você não precisa fazer muita força para clicar, e o deslize é bem gostoso também. Já o teclado é daqueles que são bem baixinhos e fininhos, né? Eu particularmente tenho um pouco de dificuldade de usar teclados assim, estou mais acostumado com notebooks gamers, né? Que tem as teclas mais altas. Mas apesar dessa diferença, de resto é um teclado meio normal. É um teclado de membrana, a BNT, e ainda é retroiluminado na cor branca, tá? É uma iluminação fraquinha e básica, mas já ajuda aí no escuro. Agora, um recurso que é quase obrigatório nesses notebooks mais premium, é, sei lá, um sensor biométrico, um sensor infravermelho também, alguma coisa que a gente consiga utilizar no Windows Hello para logar no notebook sem ter que ficar digitando a senha. E esse notebook, ele tem um sensor biométrico aqui no botão de power, tá? Que inclusive é um botão separado do teclado, é um botão dedicado. Mas você tem aqui o leitor biométrico para você conseguir desbloquear o notebook utilizando a sua digital, ou até configurar a sua digital no Windows Hello, para você poder logar nas suas contas sem ter que ficar digitando a senha, né? Eu prefiro muito mais sensor infravermelho, mas legal que aqui, pelo menos, o sensor biométrico que a gente tem. E um ponto legal para esse notebook é que apesar dele ser extremamente fino, né? Aqui, ó, um ultra fino premium, vamos falar que seria essa a categoria dele, ele tem bastante conexões. A gente costuma ver notebooks dessa categoria dos finos tendo cada vez menos conexões, às vezes só tem, sei lá, duas USBCs para conexão. Esse cara vai ter mais coisa, olha só. No lado direito ele vai ter um USB 3.2 para você conectar, sei lá, receptor do seu mouse, por exemplo, um headset, alguma coisa assim. Ele também tem a entrada microSD, o que é uma pena, né? Porque a entrada microSD não é tão utilizada hoje em dia. Eu, particularmente, preferiria aqui uma entrada para cartão SD, porque ajudaria nós, que somos videomakers, fotógrafos, que utilizamos os cartões maiores. E tem a entrada P2 para fones de ouvido, né? Pelo menos isso se manteve, os smartphones estão tirando o P2, mas o notebook ainda se manteve aqui. Do outro lado, do lado esquerdo, nós temos mais algumas conexões, uma HDMI, para você conectar um monitor externo, e temos duas USB-C's, sendo que uma dessas USB-C's, que é essa aqui da pontinha, ela já é Thunderbolt 4, tá? Thunderbolt 4, compatível tanto com série de vídeo, com carregamento, e também compatível com algumas DOCs que necessitam, né? Que sua porta seja Thunderbolt 4, então aqui, ela já cumpre com esse protocolo. E temos uma outra USB-C, que não é Thunderbolt, mas ela também é compatível com série de vídeo, também é compatível com carregamento, tá? A única diferença é que ela não é uma Thunderbolt 4 em si. Isso significa que você pode conectar aqui, sei lá, duas DOCs USB-C's, ou conectar vários monitores externos, né? Se botar um monitor em cada porta, são pelo menos três monitores externos já garantidos, sendo que na USB-C, você pode conectar em cada USB-C três monitores, daqui dá para conectar três, mais três, mais um, vai dar pelo menos sete monitores, mais um monitor do notebook, é muita coisa. E vocês devem ter notado também, que esse notebook não tem entrada para energia, né? O plugue para você conectar aí na tomada, justamente porque ele é carregado através de uma dessas portas USB-C's, tanto faz quais delas, tá? Porque ela suporta o carregamento de até 100 watts, e a fonte desse notebook é de 65 watts. Então, você pode utilizar tanto o carregador original que já vem junto, como também comprar outros carregadores USB-C, que sejam de pelo menos 65 watts, ou até power banks, que hoje em dia já tem power bank, que consegue atingir essa alimentação. Falando em carregamento, um outro ponto legal para esse notebook é a sua bateria. Ele tem a capacidade de 68 watts hora, e conta com o selo Intel Evo. Teoricamente, para o notebook ter esse selinho Intel Evo, ele tem que cumprir com algumas obrigatoriedades, né? E uma delas é que ele precisa durar pelo menos 9 horas fora da tomada. E sim, no nosso teste de vídeo playback, com metade do brilho da tela e modo de economia de energia, ele chega a incríveis 11 horas e 14 minutos de duração, o que é bastante coisa. Na nossa tabela de testes, ele só vai perder para o Zenbook Pro 15, que teve uma duração absurdamente fora da curva, né? Mas entre notebooks produtividade, ele com certeza foi um dos que durou mais tempo fora da tomada. Lembrando que o nosso teste é vídeo playback, então a gente deixa o notebook rodando um vídeo ali até acabar a bateria dele. Na prática, você utilizando, né? Usando programas, esse tipo de coisa, pode ser que ele dure um pouquinho menos, mas mesmo assim, de 11 horas, sei lá, na sua mão vai durar 9, que seja. Sobre a webcam, a qualidade é bem boa, tá? Gostei da qualidade dela, é uma webcam Full HD, já com cores legais, e vocês estão me ouvindo também através do microfone integrado dela. Já sobre o som dos alto-falantes desse notebook, ele tem o Dolby Atmos, e o som dele é bem encorpado, tá? Não é qualquer somzinho de notebook, não. É um som bem bom. Não é um som extremamente alto, mas você sente que os alto-falantes têm mais qualidade, né? E os graves também são um pouco mais trabalhados do que em notebooks comuns. Enfim, pessoal, até aqui eu tô gostando bastante do notebook no quesito construção, qualidade, recursos que ele oferece, né? Mas não adianta oferecer tudo isso e no final das contas ser uma carroça, né? Então vamos ver como é que ele se saiu nos nossos testes de performance. Ó, o processador que ele utiliza é o i7-1360p, e esses processadores com final P são mais fortes do que os que têm final U, mas são mais fracos do que aqueles que têm final H, pelo menos na teoria, né? Ele é o modelo 12-16, ou seja, ele tem 12 núcleos 16 threads, então teoricamente é pra ele ser bem forte. E sim, no nosso teste do Cinebench ele conseguiu pegar 9.921 pontos no multicore, o que chega até a ficar na frente do i7-12700H do Vivobook S14X, que a gente testou há pouco tempo atrás aqui no canal. Lembrando, tá? Que o i7-12700H do Vivobook era capado, tá? Não se compara aí com o i7-12700H de modelos gamers. E lembrando também que essa tabela é entre notebooks de produtividade, a gente tirou os notebooks gamers pra não ficar injusto. Já em single core, ele lidera lá na frente, ou seja, na performance individual de cada núcleo, o 1360P, que já é de 13ª geração, vai ser bem mais forte do que os outros notebooks de produtividade que a gente testou até hoje. Mais forte do que o Vivobook S14X e até mesmo do que o Yoga S9i. Tá, mas na prática, o que isso significa? Bom, significa que esse notebook vai conseguir rodar software de produtividade numa boa, então ele roda programas de edição de imagens como Photoshop, Illustrator e até o Premiere pra edição de vídeo numa boa. Pra edição de vídeo, ele fica só devendo na parte do render, né, e também alguns elementos gráficos, porque ele não tem uma placa de vídeo dedicada. Lembrando que ele vem com 16GB de RAM DDR4 soldadas, operando a 4267MHz, e veio também com 1TB de SSD Gen 4, de velocidade mediana, e o problema é que aparentemente a Samsung não quer que você faça upgrades nele, porque na parte de baixo nós não temos acesso aos parafusos, né, pra gente desparafusar e tirar a cacaça. Eles provavelmente estão abaixo do pezinho, eu tentei tirar e vi que não é tão fácil assim, então eu não vou tirar esses pezinhos, até porque esse notebook é emprestado, não é exatamente meu. E outra, nem adianta desmontar porque as memórias são soldados, o máximo que a gente poderia trocar seria o SST, mas pelo jeito a Samsung não quer que você mexa nisso. Vamos supor então que você já se interessou por esse modelo, você quer comprar o Galaxy Book 3 360, né, só que você também quer saber se ele rodaria alguns joguinhos leves, né, ele não tem placa de vídeo dedicada, mas será que você conseguiria arriscar, sei lá, um CSzinho no final do dia? E a boa notícia é que sim, a Iris Xe, que é a placa de vídeo integrada aí desse i7, né, conseguiu rodar super bem um CS, por exemplo, mantendo mais de 100 frames por segundo de média, rodou um Valorant a 160 frames por segundo, que foi até meio que um absurdo, aqui mostra realmente que o processador tá muito forte, rodou um LoL a 150 FPS, Fortnite a 87, Rainbow Six Siege a 90, e até um GTA V que ele conseguiu rodar a 80 frames por segundo. Normalmente, as Iris Xe decepcionam em jogos, mas aqui parece que elas ou sofreram alguma evolução e estão bem melhores nessa nova geração, na décima terceira geração dos Intel, ou é o processador que tá tão forte que conseguiu empurrar bem esses jogos. Mas calma, ainda estamos falando de uma placa de vídeo integrada, então ela não vai rodar jogos pesados como o Warzone 2, a gente tentou, ela nem sequer consegue abrir. Ela consegue rodar alguns jogos, mas apenas os mais leves. E bom pessoal, no final das contas, vale a pena comprar esse Galaxy Book 3 360. Eu particularmente gostei muito desse modelo e ele tem vários diferenciais legais pra te entregar, como por exemplo, o fato da tela dele ser 360 vai atender muito bem algumas profissões, além disso, ela é AMOLED com cores excelentes e um brilho alto, o que vai ser bom pra quem precisa de mais fidelidade de cor, é touch e ainda é compatível com a caneta S Pen, o que vai ser favorável pros ilustradores, por exemplo, o acabamento é impecável e tem performance o suficiente pra software de produtividade. De pontos negativos, eu acho que seria o fato de você não conseguir fazer muitos upgrades internos nele, as memórias são soldadas, também não é muito fácil de você desmontar ele e eu diria também que a tela dele poderia ser melhor, não na questão de qualidade de cores, porque ele já é excelente, mas na resolução, ele é Full HD, podia ser um Quad HD e eu acho que em vez de 60 Hz, já podia ser um 90, 120 Hz pra ter um pouquinho mais de fluidez no sistema. E sobre o preço, eu confesso que eu não acompanho tanto o mercado de notebooks ultra finos premium, mas não me parece tão caro pagar seus 9 mil reais nesse Galaxy Book 3 360, por tudo que a gente viu que ele consegue entregar, eu diria até que esse preço tá um pouco justo, mas como eu falei, não conheço tanto esse mercado, você que conhece, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo se tá valendo ou não tá valendo a pena pegar ele na questão de preço. E ó, se você for comprar, não esquece de duas coisas, tá? A primeira, é que o nosso site benchpromos.com já mapeia o menor preço possível dos notebooks, inclusive o do Galaxy Book 3 aqui 360, e segundo, que utilizando o cashback da cuponomia, você consegue economizar ainda mais nas suas compras. Vou deixar o link de ambos aqui na descrição. E ó, não se esquece de deixar o seu gostei pra Samsung enviar pra gente agora o Galaxy Book 3 Ultra com uma RTX 4050, aí vai ser interessante, né? Que já vai entrar no nosso meio aqui que é mais gaming. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo então, até mais, valeu!